Às vezes nós achamos que estamos no controle de tudo ou que precisamos sempre controlar todas as situações, né? Os discípulos conheciam muito bem o mar da Galileia. Eles eram pescadores, alguns nasceram e cresceram perto daquele lago. Mas aquilo que era tão familiar para eles, um dia se transformou numa ameaça, uma grande tempestade se levantou e tudo o que eles sabiam fazer não estava resultando em nada. Todo o conhecimento deles naquele lugar não estava resultando em nada. Então ali a gente percebe que eles não estavam no controle, coisa nenhuma. E muitas vezes é assim na nossa vida. As tempestades se levantam para nos mostrar que nós não estamos no controle, mas quem controla tudo é o Senhor. Mas nas horas das tempestades que a gente se dá conta que a gente perde o controle, a gente se desespera, a gente acha que tudo vai terminar em naufrágio, mas hoje Deus está dizendo para você que essa tempestade não vai fazer o teu barco naufragar, mas vai fazer você entender que você precisa depender do Senhor, porque é Ele que acalma as tempestades da tua vida. É Ele que traz a bonança para você, você só precisa dEle para viver uma grande vitória na sua vida. Você só precisa dEle para encaminhar tudo na sua história. Se você crer, entrega o controle nas mãos de Deus.